Blue Space Vamos, Lila Graua! Vamos, Lila Graua! Vamos, Lila Graua! Com a Tenta! Alguém comia? Não Tira a roupa? Não Não para, não para, não para, não Não para, não para, não para Olha, chão, chão, chão Vamos sentar, mexe com o outro É ótimo que eu não estou muito boa devido a uma viagem de negócio que eu fui até Goianazes ontem e estou um pouquinho ainda meio a turbulência Oi Santa Té também não conheço meu irmão é conheço São Adriano, São Bernardo e Diadema Fica próximo O bicho que faz você é a tívida de vocês que não está dormindo o bicho voz não você não você vai só eu vô しょう Eu falei boa noite, boa noite, boa noite, me dê o mesmo, a igreja? Ai gente, eu fiquei até um pouquinho escuro agora. Eu não tenho nenhum tipo de conceito, eu vou até mandar um beijo pros quem. Foi um beijinho curto, né gente? Eu sou mulher, eu sou menina tramontina. Tudo bem, meu Deus, eu gosto de grito, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Você também tá com um pouquinho de dificuldade na fala? É, só um pouquinho. Você tá feliz? Eu não sei, eu não tô te escutando, só no tempo. Agora eu tô ouvindo? Ainda não. Então pode providenciar o aparelho auditivo. Eu providenciaria o aparelho auditivo se eu tivesse na terceira idade. Eu não posso fazer nada por você se eu tenho 32 anos só. Gente, agora em julho, Silvete comemora 50 mil anos de idade. Eu vou te dar uma resposta. Eu não vou te dar uma resposta, Vitor, porque se você está numa boa ideia, eu não escondo uma boa ideia. E 51 é a pilha, entendeu? Você não me confunda com um viadinho. Eu já não entrei de boa, olha meu cabelo como está com uma dança. Eu não sei, eu não sei. Você tem o Olene na sua casa? Ai, Olene, eu fui forte, né? Meu cabelo é guizinho. Oi? Meu cabelo é guizinho. Olha o meu daqui também. Ah, gente, é que eu posso escovar. Um dia... Não, gente, só por alto. Eu fiz uma chapinha no cabelo do Edinho. Mano, eu fiz uma chapinha, eu fiz aqui e fiz um laço saindo da casa. Aí, vem aqui gente, a dificuldade da vida. Entendeu? Quem está vendo pra primeira vez na casa? Só vê onde é saindo e sai outra. Ô chama, Xi. Tem mais ninguém falando comigo. Tá tudo aqui. Você deixou tudo aqui. Mas tu tem! Hã? Alguém aqui que trabalha na casa pode falar comigo? Eu trabalho na casa. Ah, mas esse é funcionário? Ô, gente! Então, até que o quê? O que eu fui perguntar se não tinha uma conversa aqui antes? O que você quer saber? Se tem uma conversa, tem um até escrito que tem um papel aí, junto com os corretinos. O YouTube quer sua parede! Sua parede! Gente, eu converso com vocês aí, minha! Sua parede! É o público que tá falando. Já mais falaram isso aí. Oi, filho. Eu escondo a minha idade. Porque alguém... Quem esconde a minha idade aqui? O Jorge é a primeira vez. Eu já falei. 32. O Jorge! O que você tem dessa, irmão? Ah, eu tô vendo tudo! O aniversariante de hoje, eu sei o nome. Ah, então... Vai sair. Tem uns bonitinhos, não tem? Não tem aí? Só um bonitinho! Do lado dessa bosta, nesse vídeo aí. Ah, eu sou um bonitinho! Não! Eu vou pegar! Eu vou pegar! Ah, tá aqui! Então... Eu queria dar pra vocês, que vai começar a garantir. Rodrigo! Cadê o Rodrigo? Ele não veio fazer, porque ele não queria. Rodrigo! Rodrigo! Passou as putas que ele tava lá. Rodrigo, mesmo assim, parabéns! Eu tenho que ter ido dar uma nota no carro. Olha o seu pedido. Ele tá aqui, olha. O chão, ele é sua e nossa. Aqui, olha. É pra alto, em camarote. Vem o que é meu, amiga? Não! 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 Oh, Ah, tá sozinha? Ah, a piscina dele no meu. Tudo bem nessa menina? Tudo bem, gente? Olha, que feminino. Olha, rico mesmo, feito com a voreta, né? Tudo bem, gente? Foi um amor muito bem pra você ver naquele palco já. Tô desconhecendo também. Olha, gente, a Adriana nessa é tão bom. Ah, mentira, tudo bom? Olha, gente. Tudo bem, você tem que eu me depender. Eu lembro de vocês. O peixe, eu só me depender um palco pra conversar. Vem, gente? A Adriana... Ah, agora olha ela. A Adriana nessa... Olha pra ti, gente, essa mulher é maravilhosa, tá? Tudo bem? Tudo bem? A gente tá de grupo, mas com a amizade. A Adriana, minha amiga maravilhosa, ainda tá com o espetáculo? Estamos com o espetáculo. Ele primeiro se calou com o ar brasileiro. Diário das Artes, de quem não morreu? E quem falar que ouviu ela falar daqui hoje, uma principência, paga lá do mesmo chefeiro. Tá vendo a produção? Opa, entra na lista minha. Não, gente, não há. Ora, eu tive a honra... Vai participar de... Vai participar de... Vai participar de uma banda, meu amigo. Fala com ele. Eu tive a honra de prestigiar esse espetáculo. Esse menino aqui que ele quer visitar. Gente, é maravilhoso. Vocês têm que prestigiar. Porque já tá... Até quando vai? Até quando vai? Até quando vai. Até quando vai. Até quando vai. Você tá dura. Até o final de julho. Mais uma vez o teatro. Vem falar. Não foge, não. Faz a mensagem. É... Vai ficar na linha e pra teatro das artes. Vem falar que tava tendo muito sucesso. Vem falar que eu tava mandando de aula. Aplausos, gente. Vai assistir! Vem porque é rápido, fica lá e vai tá tudo. Não choca, não vai voltar. Eita, eu tô ganhando tudo. Lica. Deixa eu perdurar. Eu vou lá. É logo ali. Perto da mina. Olha, gente, eu tive a honra de trabalhar com essa mulher. A gente fez com a Marino no projeto também, que ela fez. Foi com a Fala. E é um talento não só por fora, dentro, é o ser iluminado, o que é o amor de paixão. Muito obrigada. Posso falar de uma promoção? Pode, né? Provoção também, já vou falar do cachorro quente. Eu tô com uma camiseta hoje, da equipe aqui, não é mítico. E todos os lágrios que a gente retira das latinhas, a gente guarda, guarda, guarda. É muito importante que são representantes pra cadeira de modas, pra criança de 3 a 14 anos. E não é mítico, é verdade, não é lenda urbana. Então, guardem uma garrafinha Beth, que é muito bacana, muito importante, pra ajudar muitas crianças. E também vocês, vida maravilhosa. Vitor, parabéns. E todos vocês, muita saúde, muito amor e alegria sempre. Aplausos. Exatamente, tira a vida. Adoro. Aqui a música, todos os emissões do espetáculo, aqui eu sei que é, faz parte do balé e também tem você, na hora do bloco, e boa noite, tudo bem? E você, é só o balé, você também tem que fazer uma fala, gente, faz amizade? Não, não, não conversa com a gente, pô. Eu tenho que deixar curtido, mas eu também tenho que mudar, você não se paga. Brincadeira, menino. Não, eu tô tentando com essa galera toda ali, eu tô muito querido, só a gente amando. E quem foda-se quando a gente encontra a gente também, é isso? Pau, gente! Gente, eu vou amanhã, tudo bem, Bernadette? A minha Bernadette, você vai? A minha, ó. Achei a minha Bernadette. Gente, a lista da Bic é real. Vão assistir, que esse espetáculo é maravilhoso. Depois vocês vão ver o vídeo para ele. Obrigada, eu não vá. Poderíamos contar, tudo bem, moço? Gente, só pessoas que me devem na tua arte. Tudo bem, mãe de santo? Olha a minha mãe de santo, gente. Mãe de menina cantou, para. Olha, tem o meio de minha boca, sabe? O dia dos namorados tá chegando. E se eu conhecer uma pessoa, olha a pessoa tentando me roubar. E se eu conhecer um rapaz do hoje, porque o dia dos namorados, ele não vai precisar me dar nada. Eu vou olhar de presença para ele, tudo isso, para que a minha vida não risca. Olha, olha, não risca. Tem passas por risca, passas de energia negativa. Passa por minha mulher. Quem acha que eu devo fazer uma cena de beijo com esse menino, aplaudem agora. Vai, você corre. Vai, gente, vai me mandar embora. Agora a cena do peixe, gente. Filma essa cena. Só um pouquinho, gente. Filma, gente. Ele ganhou uma beleza e o público aplaudia. E o público gritava. E ele vinha. O público gritava. O público gritava. O público gritava. O público gritava. Obrigado. Viu, você vai ganhar. Você é... quem não? Não é gay. Olha, você vai ter um monte de cabelo aqui. Na Cris Pinheiros, onde você mora onde? São Bernardo. Obrigada. Mas, porque ele vinha lá, são Bernardo. Qual que eu fiz para ele? Qual que é que você... Qual que eu fiz para ele? Precacente. Preconceito. Mas, Vitor, eu não tenho preconceito. Eu não tenho medo. Brincadeira. Agora, pra você, é um bote de cabelo, tá bom? E é só aqui, a pinta aqui é onde? Tem o endereço. A menina do chefe. A menina do chefe, tá pra você, tá bom? Tem alguém, meu amor? Fala, fala. Um, 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 um. Agora, pra você dar forte, meu amigo, com uma menina do torto. Obrigada, linda, vai linda, vai linda. Oh, meia! rapidinho e vai ser grande livro aí embaixo, senhor é a sua o aniversariante é você? é você? Parabéns um aplauso, gente, achei o aniversariante tá tímido ah, está se me chamar dele tudo bom? olha, Valeria é um luxo pra quem tem o verbo olha, eu vou dar um impulso pra vocês você me ajuda? o que foi, Marcinha? agora você só dá um giro vai, gira, gira ui, acho que é um caralho enfilando pra cá olha, gente eu queria dizer aqui ah, eu não queria dizer nada dia dos namorados, é que dia? que bom, não sei namorado pra que tempo tava tudo você, meu amortado namorado? é você trabalha na casa? então você vai ganhar também ele porque é só pra menino, tá bom? ganhou um corte de cabelo também lá na Cris passa pra ele você não ganhou nada é pra ele, ele vai cortar as bolinhas é só que você faz olha o brinco olha o brinco da mulher é gente, quem quer convite pra matireta pro Space? não, quem nunca vem? esse menino aqui tá com a camisa da quadrilha galera da luxo a galera da guarda enviado ó você agora eu vou jogar duas camisetas tudo louco? seu namorado? fala gente que é dos namorados leva o namorado pra comer uma minha sopa oi Silete oi Vitor só pra lembrar dias 23 e 24 vai ter a festa junina aqui da 23 bora lala lala ah não é isso mesmo não, não é hoje é dia 23 e 24 de junina olha gente, como eu gostaria de dar uma resposta pra toda a parte eu dependo um aplauso de vocês pra me dar uma resposta pra hoje dia 23 e 24 festa junina festa junina aqui na aqui onde vocês estão vou jogar a camiseta, hein? não, vou jogar pra quem gritar que eu tô linda falsas olha ó tá aqui tá dela bicha dá um som que ela cai se alguém se machucar tudo vai acabar com a minha vida se alguém se machucar o que? sempre vai acabar com a minha vida tá bom então eu vou jogar as duas primeiras pessoas que subir que vai ganhar já subiu mas vem os quatro público desse ó você não tá nem vendo fica aqui ó traba pro palco ela tá desce e vem pro palco de 20 giga lembra do palco de 20 giga? tudo bem, rapidinho, mais o coral já foi você foi o primeiro a subir É um amaciante de roupa, não é? Ah, não, é a Lia. Você fica de pé. Ah, já tá. Fala o nome. É de Maria. 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 Significa uma liga de Maria. É de Maria. Não é uma versão diferenciada. Eu sou jovem. E tu dizem que tu não é grande. É verdade? Sim. E você, da onde é? Quê é de Duraiz? Que é de Duraiz? Tu é mineira mulher, de mim lugar. Obrigada. Não sabe nem onde ela tá, mas o cheiro de queijo tá forte, pá. E você, não, Tietchan? Eu quero concluir. Você é como se fosse uma facada, tá legal? E você, não? Eu sou super ofendido, mas tá pronto o céu, querido. Eu não entendi nada. Eu não entendi. E melhor, você tá morrendo em São Paulo? No céu. Ah, gente, vamos ao São Paulo de Balequia. E você trabalha com o quê? E eu tenho quebrado. Eu tenho quebrado, eu já me encerrado. E eu tenho quebrado a Balequia. E eu tenho quebrado. Saia como dizer? Quebra, olha, eu conto que não cê vai lá. E você, Fernando? Felipe, quebrado? Felipe? Me preocupa, quebrado? 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 Você é uma pessoa quebrado, Fernando? Não importa. Fica pra cá. Tudo isso é seu? É meu. Quebrado pequeno com canarola. E você? É um trabalho que é o quê? Compaio, mano? Obrigada. Sobre a obra. Piol, bumbu. Estudada. Agora, se eu te falar, eu não confesso. Não lembra? Rapidinho, viu, Vitor? Quem que tá aí? Abrego? O céu. Ah, Vitor. Parou. O dono não tem. Vocês dançam. Desculpe, não é por mim. O dono é uma pessoa mágica. Ele poderia... Oi? Oi. Oi, Vitor. Meu cu. Vai, momento? Não. É rapidinho, viu? Não sei que o metrô abriu. Já sabemos quem vai fazer, hein? É só quem vai fazer, hein? É só quem vai fazer, hein? É só quem vai fazer. É só quem vai fazer, né? Você chegou bem. Ela bate o bumbu, né? É só quem vai fazer. Ela bate o bumbu do 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 bumbu. Ela bate o bumbu do 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 bumb Mentira, olha que rapidez Vamos lá, lembrando que o melhor Puga, né? Distanci ficar Não, é bem nada, mentira Olha, gente Olha, ai, meu anel Aplausos pro menino chegando em Pico Iba E pro futuro, lá também Aqui, aplausos Até desistiu Aqui Aplausos Você desce Obrigado Olha o bicho achando que eu sou bem santo Mas você não vai se desempenhar nada também Que é o quê? Não A chá aqui não é do tempo, hein? Escreveu Não, você vai ter o quê? Você tá mentirando, ó? Vim, ó Não põe na minha, não há energia Ouvindo? Pode dar o tricolho Uma droga? Pode, pode vir na minha Você quer tomar o quê? Obrigado, você vai no bar de peste, tá bom? E o fuzinho é um bar de peste, né, gente? Pra você, Lili, pra você Obrigada, viu? Obrigada, Lili, pra você Obrigada, Lili Obrigada, Lili Muito Obrigado, Lili Obrigada, Lili Obrigada, Lili